O que é a Imigração na Prada? Olha algumas profissões naquele vídeo anterior, você que não acompanhou ainda, não viu, volta aí, tá? Eu fiz um vídeo sobre as profissões que mais bem pagam em Portugal, tá? Ou seja, muitas das vezes não é passado para nós essas profissões e a gente fica a circular aí no salário mínimo, né? É como eu falei, informações custa tempo, custa caro, tá tranquilo? No final do vídeo aqui eu vou deixar a descrição da fonte. Então sai um relatório comparado às profissões do ano passado que continua e a tendência é aumentar para este ano, 2023. Vamos lá? Vou falar aqui 23 profissões, pessoal. Vou tentar ser rápido para o vídeo não se alongar. Um detalhe. A base de tudo chama-se a residência, tá? A residência é a base para você poder galgar essas profissões, né? Geralmente você vai começar como ajudante, mas não tem problema, pessoal. Aqui é muito comum eles fazerem assim. Se você alega que tem profissão e experiência numa área, eles vão colocar você na prática, tá? Para ver se realmente você é aquilo que você está falando, tranquilo? Vamos lá? Primeira profissão no dia de hoje que eu quero aqui relatar é secretariado de administração, que nada mais é do que secretário para a gente no Brasil, né? Ele tira em média de mil a mil e duzentos euros. Portugal. Tranquilo? A segunda profissão é técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. Ele está tirando em média mil e duzentos a mil e trezentos euros, pessoal. É um salário bom, né? E agora o governo, para você que não sabe, ele está dando incentivo para aquele que recebe, né? O casal. A renda. E o aluguel chega a trinta por cento da renda. No caso, se você e sua esposa ganham mil e quinhentos euros. Então, trinta por cento daria quatrocentos e cinquenta. Em diante, o governo dá um incentivo, ou seja, devolve para a gente do imposto, duzentos euros. Tranquilo? No outro vídeo eu falo sobre os detalhes, como é que vai ser procedido essa solicitação. Vamos lá. A terceira profissão é soldadores e serralheiros, pessoal. Soldadores e serralheiros que tiram a média de mil e duzentos a mil e quinhentos euros. Legal também. A quarta profissão é assistente de bordo ou comissário, comissária, né? Aí no Brasil. Tira a média aí, mil e duzentos a mil e quinhentos euros. A quinta profissão que eu quero destacar é o técnico em desenho. Ou seja, o projetista, né? Para a gente aí no Brasil. Mil e duzentos a mil e quinhentos euros mensais. Veja só. Como muda a realidade de setecentos e sessenta. Oitocentos, novecentos, né? Muda a realidade. E aí eu quero agora destacar a próxima profissão, né? Que é projetista. A sétima profissão que é técnico em manutenção industrial. Esse técnico aí ele tira a média mil e duzentos a mil e oitocentos euros. Bom salário, pessoal. Levando em consideração, isso é só uma pessoa, né? Se sua esposa trabalha em outra área, os dois juntos passam aí dos dois mil, ó. Lembrando, pessoal. Eu devo colocar, talvez eu coloque aí nesse vídeo. Eu vou ver se eu coloco em PDF a planilha do imposto. Baseado no que a gente ganha, quanto o governo desconta. Tranquilo? Eu vou me lembrar disso aí. Eu vou colocar aí em PDF para vocês baixarem. Vamos lá. A oitava profissão é o técnico em eletrônica industrial. Que tira de mil e duzentos a mil e oitocentos. A próxima profissão, técnico em informática, pessoal. Técnico em informática ele tira de mil e duzentos a mil e oitocentos. Técnico em informática. É muito bom. A próxima profissão, a décima, né? É o técnico especialista em cibernético e segurança, né? Ou na área de TI. Esse técnico ele está tirando de mil e duzentos a mil e oitocentos euros. Tá? A próxima profissão é o técnico em análise laboratorial. Ou análise clínica, né? Aí no Brasil. Ele tira de mil e trezentos a mil e oitocentos. Muito bom, tá? Muito bom. A próxima profissão é o especialista em CEO. Acho que é na área de TI também. Ele tira de mil e duzentos a mil e oitocentos. Olha que legal. Muito legal. Já o próximo, o décimo quarto, é o técnico em áudiovisual. Eu não sei o que é. Ele tira de mil e trezentos a mil e quinhentos. E a próxima profissão que eu quero destacar é o técnico em multimídia, né? O técnico em multimídia está tirando também de mil e trezentos a mil e quinhentos euros. Então, veja que são profissões que pagam bem acima da média, né? E a décima sexta profissão é a profissão de marketing, pessoal. Quem é marketing aí no Brasil, ó. Eles estão pagando em média aqui em Portugal de mil e trezentos a mil e quinhentos. Tá? Mil e quinhentos euros. E a próxima profissão que eu quero falar é o técnico em mecânica. Técnico em mecânica de carro, né? Automotivo aqui. Esse relatório é relatório do ano passado, né? As profissões que ganham-se mais, que pagam-se mais aqui. O técnico em mecânica, ele tira a média aí, pessoal, de mil e trezentos a mil e setecentos. Salário bom. Salário bom. Já o técnico em mecatrônica, né? E aí eu acho que é na área de robótica. Esse técnico, ele tira a média de mil e trezentos a mil e quinhentos euros. O técnico, né? Eu fiz uma colinha porque não tem como olhar no celular. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo a fonte, tá, pessoal? Aí a próxima profissão é o técnico em maquinação e programação. Eu acho que é da área de informática, né? Mil e trezentos a mil e quinhentos. Também temos aqui o técnico em manutenção aeronáutica. Ou seja, eu acho que é mecânico de avião, né? Mil e quinhentos a mil e novecentos. Bom salário, hein, pessoal? E a próxima profissão são os especialistas em manutenção em elevadores. Essa profissão aí... Nossa, até lá no sul do Brasil, onde eu estava, pagava-se bem. Lá em gramado, né? Ele é especialista, ele faz a manutenção dos elevadores. Parou o elevador, deu problema, ele vai lá. É um técnico, né? Em manutenção. E o salário dele são de mil e oitocentos a dois mil e trezentos. Veja bem, ele vai dar uma margem, como no vídeo anterior, no vídeo 1, que eu falei dos salários, né? A gente tem uma margem. Porque, geralmente, esses valores aqui, a reportagem não fala, mas eu não sei se é incluso o tíquio da alimentação, tá? Por exemplo, na fábrica que eu trabalho, eu recebo sete euros de tíquio da alimentação. Que é um baita do tíquio. Comida aqui ainda é acessível, pessoal. O problema daqui todinho se chama o aluguel, tá? Então, coisa que aí no Brasil hoje está absurda, né? Eu vi aqui, minha filha vendo a reportagem, eu me assustei aí. Eu não sei como as pessoas ficam tranquilos indo para o carnaval numa situação dessa aí. Mas, bem. Então, o que eu quero dizer para vocês? A próxima profissão é o modelador têxtil. Modelador têxtil. Eu não sei o que se passa, não sei o que é isso. Ele tira de mil e oitocentos a dois mil e quinhentos. E tem uma profissão aqui que é bombástica. A você aí, meu amigo, chefe de cozinha Sérgio, aí de Gramado, Pernambucano. Sushiman. O Sushiman, nossa, ele tira de mil e oitocentos a dois mil e quinhentos. Pessoal, você com a renda dessa aqui em Portugal, você consegue financiar uma casa tranquila. Incrível. Aqui é o seguinte, você pode financiar a casa de 30 a 40 anos, né? Então, se você não tem idade para isso, você pode colocar no nome do seu filho. Tem muitos brasileiros que fazem isso. Financiam, mas põe no nome da criança. Aí o banco dá os 40 anos para pagar. Se você tem uma certa idade e passa aí dos 40, feito eu, aí o banco vai reduzindo. 30, 25 anos, entendeu? A parcela sobe. A não ser que dê uma entrada boa, tá bom? Bebê, o Sushiman ganha até 2.500. Que faz ali o sushi, né? As comidas ali japonesas. Muito legal, pessoal. E para encerrar, né? Tem mais duas. O ferramenteiro. O ferramenteiro ganha 2.500 a 3.000 euros, pessoal. Isso é um salário muito bom, entendeu? Volto a dizer, o imposto vai em cima, né? Quanto mais ganha, vai subindo. Se nós, salariado, pagamos 11%, quem vai subindo mais vai pagar 12, 13, 14 e assim vai, sabe? Eu vou colocar aí na descrição o IPDF. Vou ver se eu consigo. E a última profissão para encerrarmos a lista do segundo vídeo é o estivador, pessoal. O estivador, ele fatura a média 3.000 a 3.500. Nossa! É um baita no salário, viu, pessoal? É um baita no salário. Alguns antigos lá na fábrica chegam a tirar 1.500. Feliz da vida, imagina a pessoa que tem salário de 2.500, 3.500, 3.000. É um baita no salário, né? Então é isso aí, tá? Desde já, se inscreve no canal. Toca no sino de notificação, pessoal. Escreve aí no comentário, tá? Esse feedback é bom para o youtuber. É bom vocês também se inscreverem para poder o youtuber divulgar. Coloca nos grupos aí de WhatsApp seu, pessoas que querem vir para Portugal, parentela, amigos. Nós estamos aqui trabalhando. Não é um trabalho árduo. Esse trabalho de youtuber não é fácil. Eu tenho outro trabalho. Tenho outras minhas correrias. Mas está ali em tudo certo. Jesus é bom, tá? Agradeço a cada um que chega nesse canal e se inscreve. Emigração na Prática. Esse é o meu quarto país. Estados Unidos foi o que eu passei. Nos vídeos anteriores eu falo. Vim para Portugal com uma estratégia. E até agora tudo tem dado certo. Tranquilo? A experiência pesa muito. Então, eu tive a ideia de fazer esse canal para compartilhar com vocês as ideias. Perdas financeiras. Perdas de imóveis no Brasil. Eu falo aí alguns vídeos. Carro devolvido para o banco. Empresa que deu errado. Tive que vender casa. É um investimento alto sair daí. E eu não quero vos desanimar. Mas o Brasil é disso para pior. Então, eu saí do Brasil em 2000. E lá para cá só piorou. Então, eu creio que não vai mudar. Então, Portugal pode ser o início da porta de entrada aqui para você recomeçar a sua vida. E se quiser ficar aqui, é um lugar que ainda está não para se viver. Desde que você tenha um salário diferenciado e fuja dos centros urbanos e vá financeir uma casa mais afastada. Quem sabe lá, de repente, você abra alguma coisa para você. Então, vale a pena ser em Portugal. Valeu? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.